Estamos aqui então mais uma vez para falarmos sobre as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar nessa última semana. Assim, nesse último dia 29 de março, a Polícia Militar lá na cidade de Mariana recebeu uma informação de que o indivíduo acabava de receber certa quantidade de substância entorpecente e estaria preparando esta droga para ser distribuída. Este fato estaria acontecendo no bairro Santo Antônio, lá na cidade de Mariana. Diante dessas informações, a Polícia Militar desencadeou a operação no sentido de localizar esse indivíduo, o qual foi encontrado em um dos becos em uma residência lá no bairro Santo Antônio. Foi realizada então a abordagem por parte dos policiais militares, que lograram o êxito em apreender, já que se tratava de um menor de 16 anos de idade. Com ele estavam diversas quantidades de substâncias entorpecentes, entre elas 29 buchas de maconha, 16 papelotes de cocaína, 155 pedras de craque, além de outras quantidades de substâncias entorpecentes, dessas mesmas substâncias que estavam lá, como buchas de maconha e outros materiais. Havia também uma balança de precisão que era utilizada para aferir as medidas da substância que seriam revendidas. Diante desse fato, então, toda essa droga foi apreendida pelos policiais militares e o menor foi apreendido também. A ocorrência foi então encaminhada para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Mariana, que realiza agora o trabalho de investigação a respeito desse caso, a respeito dessa droga que seria distribuída provavelmente na cidade de Mariana. Uma outra ocorrência na cidade de Mariana se deu no dia 28 de março. Um rapaz de 27 anos de idade acionou a polícia militar e repassou a informação de que ele havia sido vítima de três indivíduos, os quais o abordaram quando ele estava transitando pela rua, ele foi abordado por três indivíduos que levaram seus pertences. Então, foi desencadeada aí diligências por parte dos policiais no sentido de localizar os autores. Dois deles foram localizados, abordados e reconhecidos pela vítima como sendo autores desse roubo. Eles estavam de posse aí de vários aparelhos celulares, aparelhos esses então que foram apreendidos. E esses dois indivíduos, um maior de idade e um menor, foram presos e apreendidos respectivamente e conduzidos para a Polícia Civil na cidade de Mariana, que também faz o trabalho de investigação sobre esse roubo que aconteceu com os autores presos pela Polícia Militar na cidade de Mariana. A última ocorrência aconteceu agora nesse dia 1º de abril. O fato este acontecido aqui na cidade de Ouro Preto, no bairro Vila Aparecida. Em mais uma operação desencadeada pela Polícia Militar no sentido de apreender substâncias entorpecentes, o indivíduo que estava em um veículo no bairro Vila Aparecida, em atitude suspeita, foi abordado pelas guarnições policiais. Com ele, dentro do veículo, foram localizados dez papelotes de substância, provavelmente de cocaína. Diante de informações que na residência desse indivíduo poderia também haver mais quantidade de droga, foi realizada diligência na residência, onde foram localizados mais quinze papelotes de cocaína também na residência. Então, diante disso, essa droga foi apreendida. O rapaz é um autor maior de idade, foi preso, conduzidos então para a delegacia da Polícia Civil na cidade aqui de Ouro Preto, que também realiza o trabalho de investigação sobre esse caso do Aravante. Essas foram as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar nesse último período. A todos o nosso muito obrigado.